Que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla No caminho da luta Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Na infrometida do pé A mulher ninguém sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico é dentro rico Quem é pobre anda a pé Sai o pobre pela estrada Vê o orçalho beijando a flor Vê de pé que o gato campinha Que quando canta mundo de cor Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e uma cabocla Nunca, nunca, nunca Eu desejo a pé A pé